Este capítulo é dirigido a Arão e seus filhos. Dos versos 1 a 9, se um sacerdote estivesse cerimonialmente impuro com lepra, fluxo de sangue, contato com algo impuro como morto, pela injeção de carne com sangue ou por qualquer outro motivo, não conseguia tomar da comida dos sacerdotes. É isso que significa abster-se das coisas sagradas. Se o sacerdote fosse leproso ou tivesse uma lesão supurada, a desqualificação provavelmente duraria muito tempo. Nos outros casos mencionados, o seguinte rito prevalecia. Primeiro, ele tinha que se banhar e esperar a noite, quando estaria limpo novamente. Versos 10 a 13. Em geral, estrangeiros, visitantes e servos pagos não podiam comer a comida sagrada. Mas um escravo que havia sido comprado por um sacerdote, assim como os filhos do escravo, podia comer. Se a filha do sacerdote se casasse com um estranho, ela não tinha permissão para comer dessa comida. Mas se fosse viúva ou divorciada e sem filhos, e vivia com seu pai, ela seria autorizada a retirar uma porção do alimento dos sacerdotes. Versos 14 a 16. Se um homem, por engano, comesse uma coisa sagrada, ele poderia fazer a restituição, substituindo-a e adicionando a quinta parte, como no caso da oferta pelo pecado. Versos 17 a 30. As ofertas oferecidas ao Senhor deveriam ser sem defeito, seja que fosse para o holocausto ou também ofertas pacíficas. Animais doentes, deficientes ou desfigurados eram proibidos. O último parágrafo, versos 31 a 33, explica por que os israelitas deveriam guardar todos esses mandamentos do Senhor. Foi porque o Deus que os tirou da terra do Egito é santo. Nesta pequena sessão, há várias expressões que destacam a mensagem geral de Levítico. Não profanar, santo nome, para que eu possa ser santificado, e eu sou Jeová que santifico você. Amigo, o nosso santo Deus merece ser tratado com total reverência. Por isso, Ele exige que nós, no dia a dia, também vivamos em santidade de vida. Bênçãos para você e a sua família.